Ouça mais uma, Clube Brega Ouça mais uma dos varões Não dá pra descrever, só mesmo pra acreditar Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Quero ouvir assim ó, vem Só vamo pra casa ver, não dá pra descrever, só mesmo pra acreditar Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Desenvolta o som e começa o desmantelo Eu vou sair bom, só volto pra casa E a galera gosta, desmantelo grande, é piseiro na roça O negócio bom, e a galera gosta, desmantelo grande, é piseiro na roça O negócio bom, e a galera gosta E desmantelo grande, é piseiro na roça O negócio bom, que a galera gosta Chama no piseiro, chama, chama E o nome dele é Éder Éder Celertino O iluminador mais forte do Brasil Lominho Marques Cantar pra descrever, só menos pra acreditar Quando o piseiro toca, a salvinha quer dançar Pra já beijar no som, e começa o desmonteiro Saiu de casa bom, só volto pra casa vir Cantar pra descrever, só menos pra acreditar Quando o piseiro toca, a galera quer dançar Pra já beijar no som, e começa o desmonteiro Eu posso ir em que... O negócio bom, que a galera gosta Pelo grande, é piseiro na roça O negócio bom, que a galera gosta E o desmonteiro grande, é piseiro na roça O negócio bom, que a galera gosta E o desmonteiro grande, é piseiro na roça O negócio bom, que a galera gosta Joga pra cima, joga pra cima O tema é bar, direto pra um mundo E o nome dele é Jão Jão na percursa O subingalho, subingalho, piseiro Se tem diferente, eu nunca vi Vamos lá Pelo devido, eu vou moda completamente Vou morar no mundo, numa casa com almeja Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou curtir piseiro, só vou mais na balada Tocar o barçal, pela casa de bala Acordar de manhã, escutar tu cantar do gato O tênis eu doei, não vou mais usar zelo Minha boa pentei pra tomar no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Caminhonete, eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Caminhonete, eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Chama no piseiro Pra balançar, pra balançar com o dito, papai Parceira Raial, exclusividade Eu ensino de vida, eu vou moldar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alfente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais a balada Vou trocar o barçal, pela casa de bala Acordar de manhã, escutar tu cantar do gato O tênis eu doei, não vou mais usar zelo Já coloquei a moto e tem pra tomar no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato O meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Tocar no meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Ei vaquerim, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaquerim, respeito o meu chapéu O meu cavalo é bocada, puxado é um troféu Chama, chama no piseiro Fala meu parceiro Oliveira, alô Rambo Chama menino, certo nosso hein Minha do meu parceiro Emerson Malas de Ouro Eu me estudei pra ser vaqueiro Me informei nas aquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Estudei pra ser lequeiro Nas aquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Ei vaquerim, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaquerim, respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada, puxado é um troféu Ei vaquerim, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaquerim, respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada, puxado é um troféu Chama no piseiro, papai Sucesso meu aí pra vocês curtir Estudei pra ser vaqueiro, me formei nas aquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Estudei pra ser vaqueiro, me formei nas aquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando boi na faixa Quando entro na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Ei vaquerim, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaquerim, respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada, puxado é um troféu Ei vaquerim, tu é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaquerim, respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada, puxado é um troféu Chama no piseiro, papai Alô, meu piauí, alô, meu canto do Buriti Bora balançar, chama, chama no piseiro Sou vaqueiro dos paredões, alô, Lucas da mídia Estorado em pai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É cachaça e paredão Alô, meu norte, é assim Galera, só que já, do meu piauí Alô, meu Ceará, alô, minha Fortaleza, alô, meu Pernambuco Pode vir, vem ser medo E hoje vai dar bom Eu já regulei o som, as novinhas tão chegando Tá ficando legal Ele faz a mão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas tão chegando É cachaça e paredão É cachaça e paredão No sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo bem Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo bem Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo bem Joga pra cima você que tá em casa Arrasta o sofá E hoje vai dar bom E hoje vai dar bom Receita, meu velho Pesada de longe Vem, pode vir, vem ser medo Vem, use, volta a bom O Eder já chegou Está vindo até o chão Tá ficando legal Assino É cachaça e paredão É cachaça e paredão É cachaça e paredão No sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo bem Tá todo mundo louco, olha, tá todo mundo bem Pisado de luxo, diretamente do Televato Para o mundo Galera do meu Piauí Olha o som líder Lô minha galera, mas eu sou de São Paulo O nome da Tia, Tietchan, meu primo é Cássia Ela é de Barueri Tô com a menina, priminha do coração Fui criado na fazenda, tomando leite de gado Comendo carne de forno, encontrando um entouro bravo Sou um cabra resseitado e mato tudo certão Fui ter rumo na fazenda e a mulher no meu coração Até que um dia conheci uma morena Dei uma rasteira, adeus pegação O vaqueiro a rio, o vaqueiro a rio Essa morena o vaqueiro se apaixonou O vaqueiro a rio, o vaqueiro a rio No beijo dessa morena o vaqueiro se apaixonou O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou Esse vaqueiro foi ela que laçou O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou No beijo dessa morena o vaqueiro se apaixonou O criador na fazenda tomando leite de gata Homem no carnite foi montado em toro Brabo, sou o cabra receitado e matou todo o sertão Ele até roubou na paz e a mulher do meu gozão Até com o dia conheci uma morena Deu uma rasteira, adeus pernação O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou O coração desse vaqueiro foi ela que laçou O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou No beijo dessa morena o vaqueiro se apaixonou O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou E foi ela que laçou O vaqueiro barriou, o vaqueiro barriou A safoninha, safoninha Chama no piseiro Amazuma Verdadeiro capa louco na pista sabe o que faz Pra derrubar a moina pista não precisa força mais É tudo no sigilo, preste atenção meu irmão Se liga nos quatro passos pra derrubar bolichão Então manda, pode mandar, vou na pista Fica louca quando louco tô com firma Então manda, pode mandar, vou sem dó Sou vaqueiro capa louco na pista sou o melhor Então manda, pode mandar, vou na pista Mulherada fica louca quando louco tô com firma Pode mandar, vou sem dó Vaqueiro capa louco na pista sou o melhor Chama no piseiro papai O verdadeiro capa louco na pista sabe o que faz Pra derrubar a moina pista não precisa força mais É tudo no sigilo, preste atenção meu irmão Se liga nos quatro passos pra derrubar bolichão Puxa menino Então manda, pode mandar, vou na pista Mulherada fica louca quando louco tô com firma Manda, pode mandar, vou sem dó Fica louco na pista sou o melhor Então manda, pode mandar, vou na pista E quando louco tô com firma Então manda, pode mandar, vou sem dó Sou vaqueiro capa louco, menino Joga pra cima, joga pra cima Beleza, moçada Será que eu vou acertar essa daqui? Rapaz aqui, é tudo sem ensaio Desceu da hand row, vi a cone no ouvido Vaqueiro receitado, matuto, bem sucedido Carvalho de um milhão, diploma encaminhado Semana é doutor, fim de semana corrigado O garçom já conhece, a mesa tá reservada Pode descer no bicho que essa conta tá fechada Playboy, vaqueiro, olha, playboy, vaqueiro Estiloso e pegador, engaçado de dinheiro Playboy, vaqueiro, da playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Playboy, vaqueiro, olha, playboy, vaqueiro Estiloso e pegador, engaçado de dinheiro Playboy, vaqueiro, da playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Chama, chama, não piseiro Desceu da range, roube, iPhone no ouvido Vaqueiro receitado, maduro bem sucedido Cavalo de um milhão, diploma encaminhado Semana é doutor, fim de semana, tô ligado Garçom já conhece, pesa tá reservada Pode descer o bicho que essa conta tá fechada Playboy, vaqueiro, na Playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engaçador de dinheiro Playboy, vaqueiro, na Playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Playboy, vaqueiro, na Playboy, vaqueiro Estilou-se, pegador, engaçador de dinheiro Playboy, vaqueiro, na Playboy, vaqueiro E na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Chama no piseiro, chama, chama na pressão O nome dele é Dênis Estrada de luxo, menino O parceiro Lélias, ele assinou O iluminador mais top de Brasília Bora, Jô, Jô Bora, para mais uma E essa aqui é Brasmaria Santinha Sué Maria Santinha Mas ela é bem com a batadinha E não ia pra baladinha E não pegava ninguém Um certo dia Seu nó saiu da linha E foi trair Mariazinha Daí ela sofreu por cem Ela bebeu, chorou, lembrou Ficou solteira Mas agora superou Maria Santinha Virou Maria de baladinha Com as amigas a rodinha Batendo Maria Santinha Maria Santinha Marinhando a ladinha Com as amigas a rodinha E vai descendo até o chão Desce, desce assim ó O nome dele é Deus O nome dele é Deus Diferentino Respeita Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha E não ia pra baladinha E não ia pra baladinha E no catarrozinha Um certo dia Ela bebeu, chorou, lembrou Ficou solteira e agora superou Virou Maria Balazinha Com as amigas a magia Batendo coca, puna, mamá, mamá, mamá Maria Santinha Rambalazinha Virou Santinha, Santinha, Santinha Joga, joga Diferente da Henrique, o nome dele Joga pra cima, joga pra cima A culpa dele é de produções Isso ninguém é esse, papá Sai de se pensar, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar bolo Prestem atenção, abrem seu olho Sai de se pensar, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar bolo Prestem atenção, abrem seu olho E novinha, ele é casado Mas o papai tá aqui O solteiro pode vir O solteiro pode vir Novinha, ele é casado Eu tô solteiro, pode vir O solteiro pode vir Novinha, ele é casado Eu tô solteiro, pode vir O solteiro pode vir Novinha, ele é casado Eu tô solteiro, pode vir Joga pra cima Sai de se pensar, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar bolo Prestem atenção, abrem seu olho Sai de se pensar, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar bolo Prestem atenção, abrem seu olho E novinha, ele é casado Mas o papai tá aqui O solteiro pode vir O solteiro pode vir Novinha, ele é casado Eu tô solteiro, pode vir O solteiro pode vir Novinha, ele é casado Tá danada aqui O solteiro pode vir O solteiro pode vir O novinha, ele é casado Eu tô achando o negócio, é assim, ó É o meu É botando cadastro, tem esse Chega até cima Chama a dovinha, super O novinha, super Comunicação visual A mais top do Goiás e do D Viva sucesso! O cara disse que o morro dele é maior Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai cheirar poeira O cara disse que o morro dele é maior Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai comer poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco, alucinado Chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó Tá rolando a venalina Ficou doido na poeira Do seu lado da buzina Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco, alucinado Chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó Tá rolando a venalina Ficou doido na poeira Do seu lado da buzina O cara disse que o forró dele é maior Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai comer poeira Você tá achando que o homem tem pior Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai comer poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco, alucinado Chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó Tá rolando a venalina Tá louco na poeira Do seu lado da buzina Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco, alucinado Chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tá louco na poeira do solado da bucena Chama-nos o Inguê Essa pisada de luxo Há um vinho pra você Chama, chama, chama no piseiro Celada no jeito, sol de paredão Vem breve no jeito, hoje tem pressão E casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o piseiro vai rolar Celada no jeito, sol de paredão Riozinho tem pressão Celada em praia na beira do mar Churrasco e piscina, o piseiro vai rolar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo É tanta cachaça que a resaca tá comigo Eu, todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo Bora pirotar, já pode, eu tá certo Chama, chama, chama no piseiro Celada no jeito, sol de paredão Vem breve no jeito, hoje tem pressão E casinha de praia na beira do mar Rio piseiro vai rolar Celada no jeito, sol de paredão Vem breve no jeito, hoje tem pressão E casinha de praia na beira do mar Meu cadastro tá saindo E aí? Eu, tu, e todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo Fazer pra andar cachaça que a resaca tá comigo Eu, tu, e todo mundo bebo Eu, tu, e todo mundo bebo O melhor peco do Brasil Bora pirotar, já pode, eu passei Chama, chama, chama no piseiro, papai Sucesso maior, essa pisadinha Meu parceiro Miguel Sando Sando, Sando, LS Meu parceiro Aleixo Tujo, Alessandro E meu maestro Sando é o chão Sando é o chão Empina essa rapeta na frente do paredão Sando é o chão Sando é o chão Joga essa rapeta na frente do paredão É desse jeito, papai Essa novinha tá doidinha pra descer até o chão Desse pinando a rapetinha na frente do paredão E desce até o chão Vai botando o bração E desce essa rapeta na frente do paredão E desce até o chão E desce até o chão E pina essa rapeta na frente do paredão Desce até o chão E desce até o chão E joga essa rapeta na frente do paredão E desce até o chão E desce até o chão E joga essa rapeta na frente Essa é a minha pisada de luxo Essa novinha tá louquinha pra descer até o chão E pinando a rabetinha na frente do paredão Vai dançar até o chão, vai botando pressão Escuta essa rabetinha na frente do paredão E desça até o chão, e botando pressão Escuta essa rabetinha na frente do paredão E desça até o chão, e desça até o chão E pinha essa novinha na frente do paredão E desça até o chão, e desça até o chão E pinta essa rambeta na frente do paredão Joga o abraço do swing Louvinho Marcos é o nome dele Essa aqui é pra tocar no paredão Pega e larga, pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga Pega e larga, pega e larga É assim que a gata gosta, pegada com largada Mais um do meu parceiro, o João Bones O história dos paredões Se eu só te peguei, já te beijei Pode ir, pode ir Se eu não te peguei, nem te abracei Então venha e pode vir Se eu não te peguei, já te beijei Pode ir, pode ir Se eu não te peguei, nem te beijei Pode ir, pode ir Então pega e larga Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga É assim que a gata gosta, pegada com largada Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga É assim que a gata gosta, pegada com largada Se eu já te peguei, já te beijei Pode ir, vai embora, vai Se eu não te peguei, nem te abracei Pode vir, pode vir Se eu já te peguei, já te beijei Pode ir, pode ir Se eu não te peguei, nem te abracei Deixa ela vir, deixa ela vir E eu pego e largo Pego e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga É assim que a gata gosta Pega e larga É assim que a gata gosta quando o cara pega e larga É assim que a gata gosta, pegada com largada E é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Acertei Alô meus 15 Vantarinho no piauí Já lá no pisei Alô meu piauí, alô meu canto do bonitinho Você já sabe, me conhece muito bem Eu não consigo esconder de mais ninguém Por tanto tempo que eu sinto É Eu descobri seu verdadeiro Instagram Vem suas fotos com aquele outro galão Brigou comigo e me dera explicação Sim ou não Fala comigo bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Se você eu amar depois sou mais que seu marido Se você eu amar depois sou mais que seu marido Fala comigo bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Pagado e santa, mas adoro o proibido Você já sabe, me conhece muito bem Eu não consigo esconder para ninguém Por tanto tempo que eu sinto É Eu descobri seu verdadeiro Instagram Vi sua foto com aquele outro galão Brigou comigo e me dera explicação Sim ou não Fala comigo bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Se você eu amar depois sou mais que seu marido Fala comigo bebê, fala comigo Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo bebê, fala comigo Pagado e santa, mas adoro o proibido Chama o meu salpone Pesada de luxo Pode entrar, pode compartilhar a nossa live Avançando parceiro Pelo C3 original Tamo junto Chama mais piseiro Chama, chama E a onda agora é Dança piseiro na toleira Papai Chama o paredão Chama o chão Chama o chão E no sertão tem vaquejada Carro, piseiro Piseiro diferente É isso que o povo quer Eu com o paredão ligado E a chuva começou E o piseiro não parou No sertão tem vaquejada E o piseiro não parou Choveu, choveu Chama na lona vaquejada No paredão falona E vamos dançar no terreiro Chama na lona vaquejada A poeira virou Lama é piseiro do atoleiro Choveu, choveu Chama na lona vaquejada Chama no terreiro Choveu, chumeu Chama na lona vaqueiro Piseiro virou Lama, vamos dançar Chama Essa minha pisada de luxo É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão E no sertão tem vaquejada Carro, piseiro Com o paredão ligado É isso que o povo quer E a chuva começou Poeira virou Lama e o piseiro não parou No sertão tem vaquejada Carro, piseiro É pra tocar no paredão É isso que o povo quer Eu que o paredão ligado E a chuva começou Lá no piauí Nós dançamos na chuva Nós dançamos assim ó Chama na lona vaqueiro E vamos dançar no terreiro Choveu, chumeu Chama na lona vaqueiro A poeira virou Lama é piseiro do atoleiro Choveu, chumeu Chama na lona vaqueiro E vamos dançar no terreiro Choveu, chumeu Chama na lona vaqueiro A poeira virou Lama é piseiro do atoleiro Chama, 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 chama As cabeças, papai Chama na lona vaqueiro Para o suí, galera Pula E essa minha pisada de luxo Tem mais uma... Obrigado.